Eu vim de lá do interior Onde a religião ainda é importante Lá se alguém passa em frente da matriz Se bebe, pense em Deus E não sentir vergonha de ter fé Eu vim de lá do interior E sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas Sei que a televisão, o rádio e o jornal Conversem mais cabeças do que o padre lá no altar Mas deixa eu lhe dizer Que eu ainda creio e quero crer Que sem religião não sei viver Não sei viver Não sei viver Eu vim de lá do interior Eu vim de lá do interior Onde a religião ainda é importante Lá se alguém passa em frente da matriz Se bebe e pense em Deus E não sentir vergonha de ter fé Eu vim de lá do interior E sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas Sei que a televisão, o rádio e o jornal Conversem mais cabeças do que um padre lá no altar Mas deixa eu lhe dizer Que eu ainda creio e quero crer Que sem religião não sei viver 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 É, sem religião não dá pra viver Deus te abençoe 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 Deus te abençoe